Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Eu vou abandonar o Xbox, vou pro lado do Playstation, depois dessa E3 que nós tivemos, vergonhosa, cara, vergonhosa, velho, que, cara, eu tava esperando muito mais exclusivos nessa E3 e não teve, cara, então, mano, eu tô frustrado e a conferência da Sony foi pica pra caralho, velho, com aqueles carinha trocando aquela flautinha lá, mano, trocando aquela flautinha, o cara tocando aquele, sei lá que porco aquela, cara, que vergonha, puta que barulho, mano, é foda, mano, na moral, cara, na moral, todo ano, geralmente, cara, a Sony mostra bastante exclusivos, mostra bastante coisa e fica ali pau a pau, tá ligado? Geralmente é até melhor do que a da Microsoft, mas, cara, esse ano, velho, foi uma porcaria, foi uma vergonha, cara, o que fizeram com a conferência aí da Sony, velho, na moral, eu mesmo sendo caixista, fica parecendo como que tipo assim, lógico, ah, lógico que ele vai zoar a Sony isso. Não, cara, eu gostei mesmo, por exemplo, dessa DLC do Telos of Fuzz, achei maneiro pra caralho, achei meio desnecessário aquele beijo lá, velho, acho que não precisa ter aquilo, não precisa de apelar por esse negócio, cara, beijo lésbico, não tem nada contra gay, nada contra lésbico, pra mim, caguei, quero que se foda, tá ligado? Mas, tipo, eu acho meio pesado, é, é, tipo, precisar disso, cara, precisar de polêmica pra promover algo, não precisa disso, o jogo já é sensacional, tá ligado? Então, acho que não, achei meio desnecessário isso, velho, mesmo se fosse de homem, homem e mulher, se fosse, tá ligado? Tipo, sei lá, velho, acho que não precisa disso num jogo, velho, tá ligado? Sei lá, então, não precisava disso, cara, não precisava desse tipo de coisa, de apelação para promover um jogo que já é bom. Então, agora, tirando isso, velho, mostrou mais do mesmo, mais do que, e a única coisa que praticamente que teve dado, se eu não me engano, acho que foi o Homem-Aranha, né, mano? O resto é tudo enrolando lá com linguiça, velho, vai lançar daqui dois, quatro, cinco, seis anos, velho, porra, isso eu acho um desrespeito com o consumidor, velho. E a Microsoft, eu acredito que tenha também aprendido até com, com, com o Skilbalt, né, mano, Skilbalt, que, cara, fica anunciando um jogo, assim, que praticamente não tem nada desenvolvido dele, para ficar cozinhando, 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 e daqui a pouco, aí, dá algum problema, aí, do nada, é cancelado, eu não acho bacana, não, mano. Então, é melhor, assim, anunciar algo que realmente, aí, é, que seja, que vá ser lançado, ou que tenha garantido que vai ser lançado, ou que já está em um bom tempo de desenvolvimento, igual, por exemplo, Forza Horizon foi anunciado, agora já vai ser lançado em outubro, 2 de outubro, se eu não me engano, é, Assassin's Creed Odyssey, que, pra mim, é um dos melhores da, da, da C3, que eu mais espero, Assassin's Creed Odyssey também vai ser lançado em outubro, tem 3 anos de desenvolvimento, então, eu acho que as coisas tem que funcionar mais ou menos dessa forma, cara, então, é isso daí, e, cara, eu seguindo esse vídeo aqui, é pra falar pra vocês, que eu estou vendendo o meu Xbox One, mas não como as pessoas falaram aí, ah, mano, tá saindo do barco, aí, tá pulando fora do barco, você tá certo, Black, não, nada a ver, mano, tô vendendo o meu console Xbox One, porque eu estou com um parceiro aí, que é o, o Thiago, ele está vendendo várias coisas, tá vendendo o Xbox One X, manete, uma porrada de bagulho, acessórios, vai trazer mais e mais conteúdo ainda pra vender, eu estou indo pra Minas, dia 17, vou voltar dia 22 pra cá, dia 17, eu vou passar na casa dele, ele mora lá em Minas, na minha cidade, vou passar na casa dele, vou pegar um Xbox One X pra mim, tá ligado, vou gravar um vídeo com ele lá, vou recomendar pra vocês, tudo que ele tiver lá, eu vou falar com ele, mano, faz o menor preço que você conseguir nessa porra aí, tudo que você tiver de bom, você vai vender aqui no canal, vou deixar, sempre vou deixar todos os links de todos, de tudo que ele tiver lá, Xbox One X, manete, tudo, pra vocês comprarem aí também, então de quebra, eu vou conseguir com ele lá um precinho um pouquinho melhor pra mim, né, e vou comprar um Xbox One X com ele, só que pra mim fazer isso, é necessário que eu venda o meu console, tá ligado, então eu estou vendendo o meu console pra vocês, eu vou mostrar tudo que tá aqui, pra falar, eu nem podia comprar outro console, tá ligado, porque cara, eu tô na situação brava, tem mais de 6, 7 anos aí, 6, 7 anos, 6, 7 mil, atrasado na minha, atrasado, salário do meu emprego, por exemplo, eu acabei de voltar agora da caixa, que eu fui lá receber o meu fundo de garantia, imagina o quanto que tem, 3 anos e pouco de trabalho, tem 326 reais de fundo de garantia, o que que eu vou fazer com isso, cara, tá ligado, não dá nem pra limpar a bunda com 326 reais, velho, porra, mano, é uma vergonha, não, mano, tá foda, então, mano, não dá nem pra mim comprar, só que, cara, sei lá, o que que eu vou fazer, mano, eu sou apaixonado por videogame e eu quero comprar um Xbox One X, justamente por causa dessa i3 também, cara, foi bem bacana, a compra desses vários estúdios que a Microsoft fez, cara, cara, o futuro do Xbox, a médio e longo prazo, é promissor, porque o tanto de exclusivos que essas desenvolvedoras provavelmente vai trazer aí, cara, é, porra, mano, é bagulho pra se considerar, mano, é bagulho pra considerar, então, eu vejo um futuro bem bacana pro Xbox, questão de exclusivos, eu não ligo muito pra exclusivos, eu gosto, se eu gostar do jogo, foda-se, se ele é exclusivo ou não, como, por exemplo, um jogo que eu mais aguarda aí, é o Assassin's Creed Odyssey, tá ligado, é o jogo que eu provavelmente vou pegar na pré-venda, velho, porque eu sou muito fã de Assassin's Creed, não importa se é exclusivo ou não é exclusivo, eu quero jogar ele e quero jogar no Xbox One, tá ligado, então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui o que que eu vou oferecer no pacote que eu vou vender pra vocês, lembrando que tem muita coisa nesse pacote, esse console, por exemplo, na época que eu comprei ele, os Xbox One Fat Preto, estava custando 1.200, 1.300, esse console custava 2.000 reais, tá ligado, 2.000 reais esse console Xbox One, porque ele é uma edição limitada do Call of Duty Advanced Warfare, ele não é um console normal, e foram feitos deles, se eu não me engano, acho que mil unidades desse console, são poucas existentes desse console, então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó, primeiramente, eu vou oferecer essa manete, que só essa manete, ela custa 280 reais, é uma edição especial também, vou oferecer 4 jogos aqui, que é Assassin's Creed Black Frag, que é retrocompatível, funciona no Xbox One pra você jogar, Rise of Home, vou deixar tudo instalado já, só vai chegar e vai jogar, vai colocar sua conta e vai jogar, Rise of Home, jogão também exclusivo da Microsoft, cara, esse jogo dava pouco por esse jogo, esse jogo é sensacional, mano, Fallout 4, jogão também, pra quem curte RPG, o jogo é foda, Quantum Break, jogão também, cara, esse jogo é sensacional, e é muito fácil de completar ele também, totalmente em português, vou deixar isso aqui, vou mostrar pra vocês agora aqui, como está o console, então, vamos lá, galera, aqui está o console, como vocês podem ver aqui, está logado na live, então, o console está de boa, está funcionando normalmente, ó, o console está aqui do lado aqui, ó, deixa eu clicar no botão do meio pra vocês verem, ó, é o meu console mesmo, deixa eu voltar aqui, então, ó, aqui está o console, de boa, na verdade, está a televisão, né, mano, o console é ligado, o console está aqui, onde são, é, personalizados do Call of Duty Advanced Warfare, vou mandar o console, a fonte, o cabo HDMI, os quatro jogos, a manete, esse headset aqui, dá pra você bater um papo aí, é um headset bosta, mas é o que vem no console mesmo, dá pra você bater um papo de boa aí, vou deixar também uma conta aqui, que eu criei, cadê a conta, deixa eu voltar aqui, vamos mudar perfil, peraí, uma mão só é foda, ó, essa conta aqui, como vocês podem ver, até o e-mail dela, fui eu que criei, ó, AC Creed Origins, é a gamertag da conta, blackgamerorigins, arroba hotmail.com, essa conta eu criei somente para comprar o Assassin's Creed Origins nela, o Assassin's Creed Origins está com a versão completa, tem todas as DLC, só essa versão, nessa promoção, está R$150, então, só essa conta, ela vale R$150 só pelo Assassin's Creed, mas tem também, que eu vou deixar também, o Sniper Elite 4, que também está nessa conta, então tem, Sniper Elite 4, a conta, ela vai pra você, você vai pegar o e-mail, a senha, tudo direitinho, se você quiser mudar, aí eu não vou mexer na conta mais, a conta é sua, então tem, Assassin's Creed Origins, versão completa, Sniper Elite 4, tá ligado, só esse Sniper Elite 4, ele foi lançado no final do ano de 2017, é um jogão também, tem também, dois jogos índios, que são, Die For Valhalla, alguma coisa assim, e o Tefal 2, e também, como eu ganhei no Mix lá, vários jogos da Rari Replay, que eu ganhei pelo console, então, qualquer perfil que entrar aqui, vai ter licença para jogar aqueles jogos também, da Rari Replay, então, vai estar tudo instalado também aqui, depois eu vou fazer um teste, de, eu vou tirar minha conta e a conta do New Rider, vou deixar somente o console limpo, com uma conta qualquer aqui, vou fazer o teste aqui, tudo que funcionar aqui no console, aqui sem precisar da minha conta, eu vou deixar aí pra vocês jogarem também, então, provavelmente, vai ter até muito mais jogos aí, pra você jogar, cara, é muita coisa no pacote aí, por R$1.100,00, então, eu vou deixar o link na descrição aí, caso vocês queiram comprar, tá ligado, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o console, lembrando, o console, ele tem 1TB de espaço, eu vou desligar aqui pra vocês verem o barulho que ele faz, aqui é uma edição personalizada, ele faz um barulho diferente também, então, eu vou deixar aí o link na descrição, o link, quem vai vender ele pra mim, vai ser o próprio Tiago aí, que eu estou comprando o console dele, porque eu vou pra Minas, e lá de Minas, ele já fez o anúncio, lá de Minas, eu vou deixar o console na casa dele, então, ele vai vender o console pra mim, eu vou pra mim dia 17 agora, ele vai vender pela conta dele, mas é eu que estou vendendo o console, tá ligado, então, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o WhatsApp fixado aí nos comentários, tá ligado, eu vou ligar aqui agora pra vocês verem o barulho dele ligando, então, esse está aí o console, beleza, então, qualquer coisa, qualquer dúvida também, entra nos comentários aí, que a gente troca uma ideia bacana, beleza, então, espera aí vender o mais rápido possível, antes do dia 17, até no máximo dia 22, pra que eu possa trazer de Minas lá direto o Xbox One X, porque se passar desses dias, não vai dar pra me trazer, então, eu não vou vender mais, então, eu só vou vender, e se for, durante esse período, beleza, quem tiver interesse aí, eu vou deixar o link na descrição, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e fui!